Ir. O que é isso, mamem? Eu vou ensinar a você regras de etiqueta, filho. Como assim regras de etiqueta, mamem? O poderoso troll tem regras de etiqueta. Você, filho. Até parece, você não sabe nem usar um garfo. Mas não se preocupe, filho. Eu estou aqui para te ensinar. Me ensinar o que, mamem? Ensinar regras de etiqueta, filho. O que mais seria, hein? Ué, e por que tanto interesse da senhora em me ensinar regras de etiqueta, hein, mamem? Os seus maus modos na mesa sempre me deixam envergonhada, filho. Que maus modos à mesa, mamem? Falar de boca cheia, limpar a boca com a toalha da mesa e, o pior de todos, fazer misturas peculiares na comida. Espera um pouco, mamem. Desde quando a última coisa conta como maus modos na mesa? Bem, digamos que as pessoas ficam te olhando de gara estranha quando você coloca calda de chocolate no espaguete, filho. Eu não tenho culpa dos seres inferiores não saberem apreciar a mais alta gastronomia peculiar do poderoso troll, mamem? Oh, sim. Mas é claro, filho. Mas felizmente eu descobri uma maneira de forçar você a seguir as regras de etiqueta, filho. Sério, mamem? De que maneira, hein? Acho que agora não vai ter jeito de você desobedecer as minhas regras de etiqueta, filho. Pra que que eu fui perguntar, hein? Puta que pariu.